Cê tá doido galera, olha só como é que a gente tá mano, eita pega, metendo marcha no agralizão, ó o lecão hein, ei, filhado no coxado, galera ó, se liga só mano, onde que nós tá, voltemos galera, pra quem não tava duvidando e não ia voltar mais né, eu falei, eu fiz um vídeo aí ó, mas tamo aí ó, e já tamo na rodagem mano, tamo que tamo, sentido lajes, cê tá doido família ó, tamo rodando desde que hora Alex, acho que mais de meia noite né mano, tá saindo na verdade de uma hora de lá família, ei, chegou crescer a barba no caminho ó, cê tá doido mano, tamo rodando família, desde a uma da manhã de balneário, tamo indo pra lajes família, o agralizão tá de novo família, eu falei pra vocês que não ia, não sei se iria voltar tal né, mas aquele drama todo, mas sinceramente galera, ficou, acho que quase 15 dias mano, parado, não deu pra fazer mais nada dele, mas tamo de volta família, e já tamo com frete galera, ontem peguei o fretezão pra trazer aqui pra lajes aqui, aí vamos ficar hoje e mais amanhã em lajes, depois descemos pra balneário de volta, e é marcha no VE mano, cê tá doido, acho que falta uma hora, quantas horas Alex, falta pra gente chegar ali? Uma horinha galera, pra gente chegar em lajes, tamo rodando a noite inteira, tá chovendo galera, ó, se liga só, passemos agora a Alfredo, como é que era o nome da cidade? Alfredo Wagner Alfredo Wagner né, é porque de noite galera, não dá pra ver quase, agora sim, começou amanhecer o dia, agora acho que é quase 5 horas da manhã, pra mais, começou a clarear o dia galera, ó, aí sim mano, dá pra o cara ver mais o lugar né, E é marcha família, daqui a pouco tamo chegando lá, vou mostrar mais pra vocês ali, tamo carregadinho, baúzinho, não mostrei pra vocês também como é que ficou, depois quero mostrar a hora que a gente chegar lá, e é marcha galera, já vai deixando aquele likezinho né, já se inscreve no canal, e bora que bora galera, partiu lajes Acabamos de chegar em lajes mano, cê tá doido, tamo com o olho, nossa meu olho tá vermelho, ó, como é que tá o sono Alex? Falar pra vocês mano, aí quando a gente tá na BR ali, rodandinho, bate o sono mano, ó, BRF, cê tá doido Aí ó, agora o Alex tava tentando ver os endereços aqui galera, a gente tem hoje, é, não sei se é 5, 4 entregas hoje, aí tem uma amanhã e daí já vamos pinar de volta né, só que aqui galera, tá tudo conforto Mas eu acho que tamo perto já dos endereços, vou mostrar pra vocês mano, deixa eu descer aqui um pouco, como é que ficou o baúzinho mano, cê tá doido mano, olha O cara chega, para de dirigir, já passa o sono ó, olha aí ó galera, a pintura como é que ficou mano, ficou top? Pra quem fez no pincelzinho, ó, colei as faixinhas aqui já galera ó, as faixinhas já, já colei, falta algumas lá em cima que quero botar mais ainda, vou mostrar aqui atrás pra vocês ó Atrás aqui ó, ficou cheio mano, e aí que que achou o Alex da pintura? Pô, eu não tinha visto pintura preta, cê sabia? Eu fui ali do outro lado da BR, é, tá ali, tá aqui atrás aqui ó, eu também já peguei e já pinhei pra cá de volta né, vai saber né mano, mas tamo parado, não tem nada a ver né, tá tudo certo né galera Mas aí galera, chegamos em Lages mano, primeira vez que eu tinha vindo pra Lages aqui, nunca, nunca tinha vindo né, pra cá E mano, parece uma cidade lá do Paraná mano, que é uma cidade baixa assim sabe, olha Aí já tem uma van ali, já tem uma estátua ali, lá em cima mano, viu um negócio bem da hora lá, não sei o que que é, tipo um mirante Ali deve ser o centro da cidade né, o que que achou da cidade Alex? É, a gente não andou muito ainda, parece a cidadezinha do Paraná né, parece né É, mas tá na entrada galera, aqui ó, entrada aqui Mas já gostei, porque é bem bonito, bem limpo organizado né É, não sei pra lá né, agora vamos achar dois endereços pra nós descarregar agora Um endereço tá dando 3km daqui Só é pertinho mano, deve ser pertinho hein Aí depois vamos achar os outros mesmo, mas pelo tipo não é muito grande não a cidade né É, vai saber né Parece lá o final né, parece que é o final né, mas deve se mandar pra lá Galera, primeira coisa né, fazer agora é achar um negócio pra lavar a cara mano E tomar um cafezão né Alex Cafézão né Ei, tomou um café galera, ó, já desperta tudo Então vamos fazer isso galera, esse poço, não sei se vai ficar nesse poço aqui mesmo, sei lá Vamos achar outra coisa aqui Tamo perto, acho que da primeira também, vamos achar alguma coisa pra comer aqui Tentar descarregar essas duas rapidinho aqui mano Que eu acho que é 2 pallets, 3 pallets, bater ali já era E daí depois partir pra próxima né E amanhã nós tá de volta pra Balneário Vamos, cafezão Alex Cafezão, pão de queijo hein Você vai dormir agora? Nem, nem vou, mas Vamos explorar a cidade né Verdade, vamos descarregar essas duas e explorar a cidade mano E é isso aí família, depois eu mostro mais o caminhão aí pra vocês galera Tem mais umas coisinhas ainda que eu vou ter que fazer nele aqui Vou mostrando aí pra vocês, então vou acompanhando o videozinho aí E é pau Famíliazinha, se liga só, primeira entrega já tamo fazendo Aqui na loja do seu Wilson Quem que lembra do filme do seu Wilson lá do Pimentinho aí ó É mesmo cara, dois veinho igual ali E aqui ó galera, tamo batendo Eu já tirei um pallet, já mandei pro Alex ali ó Alex, só batendo no posto ali ó Caminhão encostou quase no posto Ei, sou bom de olho né Isso sem espelho né Ei, essa é a lojinha do seu Wilson, aquele do Pimentinho Olha lá eles lá, os dois Wilson Só os dois trabalham na loja Galera, essa entrega ali é de um supermercado Eu acho que tombou tudo pra cá Porque foi batido lá no canto E o resto pra trás tava tudo palletizado né Tá palletizado na verdade Já tirei um aqui Essa aqui também vai ficar aqui E essa aqui vai pra um hipermercado Acho que é outro lojão E tamo aí ó, o Alex já descemos tudo ali E aí pau galera, aqui Essas lojas aqui é de boa Porque é só chegar e descarregar já era O foda vai ser umas ali que tem atacadão Atacadão é o de anha Tem horário marcado, mas porém Nunca é aquele horário que tá marcado Sempre os caras cozinham o cara ali Mas vamos que vamos galera ó Depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui Esse pallet já foi Esse aqui depois já esvazia Mas já fica melhor da gente trabalhar aqui né Então fica bem melhor Então bora que bora Alex Vou jogar mais umas caixinhas pro Alex Esse aqui ó galera É tudo coisinha de 1,99 É tudo Aquela potarada né Os veinho que gostam de pote né Olha aí ó É só caixa de pote ó O cara pega assim ó Tudo coisinha levezinha mano Levezinha Nada nada essa carga aqui deu Pra vocês verem tudo isso aqui ó Deu 2.500 kg né Carguinha boa 2.500 Fretezinho bom galera Cê tá doido Tomara que apareça mais assim pra nós Olha aí ó Olha só o Wilson e o Wilson ali Mas vamos que vamos galera Vou parar de enrolar Vou desmanchar mais esse pallet aqui E depois eu vou procurar Ver se tem mais algum aqui Mas provavelmente seja só esses dois aqui E o resto vai pra outros lugares daí E outra coisa galera ó Esse aqui eu tô trocando tudo também Essas tábuas aqui do baú né Então vamos fazendo conforme dá aqui E é pau Vamos que vamos Bora que bora Ó já corri ali no mercado Comprar meu kit sobrevivência Já fiz minha barba Já escovei meu dente Tá aí ó Mano saí de casa As preces Não peguei nada mano Cê tá doido Sai sabe Foda sair nas preces ó Galera mostrar aqui pra vocês ó A gente tá arrumando ainda Essa parte aqui ó Saí de casa e nem terminei mano Tem muita coisa no caminhão Que eu saí e nem terminei Aqui ó Essa parte que eu não botei ainda A outra lá também Então mano Essas borrachas aqui ó Vou trocar né Vou botar uma nova Eu botei improvisada essa aqui Que já era a velha dele Mas já vamos Voltando A gente já vai colocar As borrachas novas Ó os espelhinhos Vou mostrar aqui pra vocês Os espelhinhos Eu troquei ó No outro ali Eu tinha colocado Um olho de gato Acabei perdendo na estrada O olho de gato ó Perdi Botei aqui Eu acho que no mesmo dia Eu já perdi Mas tamo aí ó galera Tamo aí esperando descarregar O alecão tá ali Mano Cê tá doido A tacadão é foda Demora mano Não adianta ter pressa Porque Tacadão sei como é que é mano É demorado ali Vamos descarregar mais essa aqui Nesse atacadão Aí por hoje encerra mano Vai ficar só duas entregas Pra amanhã Amanhã nós Finaliza e já ó Pra balneário de volta Vou mostrar pra vocês galera Um negócio muito Tipo Quantinho que vocês Não tem noção Do desperdício que é mano Olha só Cê tá doido mano Olha Queijo Aí dá um cafezão ó Tem bacon Calabresa Tem deve ser uns 20kg De calabresa Pra mais aqui ó Requeijão Margarina Olha melancia inteira Mano Cê tá doido Quanto de alimento né Que não vai fora né Imagina Um mercado desse aí Isso que é só um né Panelados e tonelados né Olha o lecão tá ali mano Achou um banco ali Deixa eu ver se eu mostro ele ali O lecão tá lá Achou um banquinho na praça ali Olha lá Tá lá escondidão bicho velho E é isso aí né família Agora Eu na verdade O que que eu ia fazer família Eu ia pegar E ia separar ali Já as entregas ali Pra descarregar Já chegar e descarregar ali Nesse né Mas eles tem que conferir Então fazer o seguinte né Vamos esperar Não adianta ter pressa É a última também Não vai dar Pra fazer mais nada Depois né Vamos achar outra coisa Pra fazer aí Então não adianta Eu queria ter pressa né Vamos aguardar aqui galera Depois eu mostro mais pra vocês ali Como que ficou O restante das entregas aí E é isso aí mano É pau né Agora temos que correr atrás Do prejuízo né Eu saí as pressas mano Esse foi um frete muito bom Então tipo Eu não podia perder esse frete Então Saí meio no improviso né O caminhão tá De boa né É Só as coisinhas Que falta arrumar ainda né Mas eu tive que sair no improviso Porque vocês sabem né Tava parado o caminhão ali Estragado a caixa Tivemos que fazer o negócio da caixa Praticamente né Todo E Saí meio no improviso né Não tem o que fazer né mano E daí Correr atrás do prejuízo agora né E é isso aí É galerinha Já achei um canto aqui ó Você tá doido O Alex já tá Com frio né Alex Meu olha só mano Uma ambarada aqui Você tá doido Galera Achei um lugar aqui ó Ali a rodoviária eu acho Amanhã a gente tem Depois desse mato ali Tem o atacadão A gente vai só deixar a nota ali Descarregar em outro E depois correr pro atacadão aqui mano Pra finalizar e depois É Pinar pra balneário de volta mano Você tá doido E hoje vamos ter que ficar por aí mano É Vamos tentar ali na rodoviária mano Carregar celular Porque A gente pensou de ir lá no poço E tudo lá Só que é mais longe daqui Pra pegar a BR lá Então tipo a gente vai ficar só rodando Se batendo Então vamos ficar por perto aqui Mais de boa Então Aqui vai ter tomada espalhada Vai dar pra carregar um celular de boa Então é isso aí família Eu vou encerrar esse vídeo por aí né Pra não ficar muito longo aí E vão acompanhando Vou gravar mais alguma coisa aí pra vocês também E outra coisa galera Lembrando vocês né Voltei com os vídeos A galera achou que eu não ia voltar mais no canal Voltei com os vídeos E também temos cação lá galera Felizmente né A gente teve que dar umas paradas nos vídeos Fiquei meio sem conteúdo Porque o caminhão tinha estragado E tal E tal Então mano Daí não consegui gravar nada pra vocês também né Não dependia só de mim E é isso aí família Mas voltemos né Voltemos com tudo Vamos postar vídeo direto aí pra vocês E continuar com a nossa ação Que tá em 50% aí galera Então Porque finalizando ali o 100% Galera A gente já vai selecionar a data aí Pra nós estar sorteando os 5 mil No Pix E mil reais pro maior comprador aí Fechou galera Vou deixar esse vídeo por aqui É nóis Valeu Fui